Fala galerinha do meu canal, tudo bem? Gente, em primeiro lugar, eu quero assim, agradecer muito, tá? Pelos inscritos aí, e dizer que meu canal é um canal variado, tá? Ele não segue assim uma... É... uma determinada disciplina, é... Desde o passo a passo, né? Desde o início. Às vezes eu jogo exercício de uma coisa, jogo exercício de outra coisa. Eu tô na organização ainda do meu canal, tá? Mas escrevam aí embaixo, nos comentários, o que vocês querem que eu grave. Qual o assunto que seu filho tem mais dificuldades, tá? Ou você mesmo, a mãe que tá estudando hoje em dia, já temos o Eji aí, que... Que... Que tá trazendo de volta as pessoas que desistiram de estudar. Então, gente, eu agradeço aí, e deixo nos comentários a proposta aí, que... Pra poder eu gravar novos vídeos, e ajudar vocês nesse... Nessa batalha aí, que é os seus estudos em matemática, e aprender com mais clareza aí, que eu vou muito passo a passo durante a explicação. Um abraço, e agradeço mesmo a cada um que tá clicando lá, inscrever-se no meu canal. Fui, um abração.